A Prefeitura de Aracaju e a Fé Comércio lançaram hoje o projeto Natal Iluminado. A parceria vai possibilitar a realização de uma decoração especial na região central aqui da cidade. Uma forma de fazer com que o aracajuano entre no clima natalino e também estimular as vendas no comércio. O projeto Natal Iluminado 2019 será inaugurado no dia 29 de novembro. Este ano serão um milhão e meio de pontos de luz que irão ornamentar a cidade, enquanto o ano passado foram 450 pontos de luz. O convênio entre a Fé Comércio e a Prefeitura de Aracaju foi assinado nesta segunda-feira. Entre as novidades, a ampliação da decoração natalina. O investimento do Natal Iluminado deste ano é de aproximadamente um milhão de reais. E todo este recurso está sendo disponibilizado pela Fé Comércio, já que a Prefeitura de Aracaju não tem recursos para investir. Essa parceria da Fé Comércio com a Prefeitura de Aracaju é fundamental para a gente ir trazendo e mostrando um Natal luz em Aracaju. O Natal luz do ano passado já foi maravilhoso e esse vai ser mais ainda, porque vão ser um milhão e quinhentas mil luzes. A Prefeitura entra com a limpeza do local, com segurança, com a guarda municipal, com a iluminação, com a energia, junto com a Energiza. Nós resolvemos adotar o projeto do Natal Iluminado e queremos fazer o cartão postal de Aracaju, exatamente, a Praça Fausto Cardoso e a Praça Olímpio Campos, porque nós queremos nos dedicar ali, porque a razão de ser do nosso sistema e das co-irmãs é exatamente promover o aquecimento do comércio. Um vídeo apresentado durante o lançamento do projeto mostra que a decoração natalina no centro de Aracaju vai estar presente nas Praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos e na Almirante Barroso, onde haverá um túnel iluminado e canções natalinas. Essa luz vai ser um composto de um palco de atrações musicais, de atrações de pessoas de corais, então a gente vai trazer realmente a população com mais força desse ano. A calçada em frente aos palácios, a Travessa José do Faro, Avenida Ivo do Prado, Ponte do Imperador e Travessa Benjamin Constant também vão ganhar iluminação especial. Para a recriação infantil, a novidade é a instalação de um carrossel, símbolo da cultura popular na Praça da Catedral. E para estimular a economia criativa, o Senac vai oferecer oficinas de decoração natalina. Nós teremos uma tenda lá e vai estimular a população a gerar rendas, por exemplo, elaboração de guirlandas, exatamente, produtos natalinos, para facilitar as pessoas a gerarem sua renda e terem um retorno na sua casa. O SESC contribuirá em parceria, levando as nossas unidades móveis, brincando com arte, Biblio SESC e demais atividades na área de cultura e lazer. O Natal iluminado vai ornamentar o centro de Aracaju até o dia 5 de janeiro. E vai se tornar, primeiro, um local de agradecimento a Deus, ao Menino Jesus, de promoção do Natal, que é uma festa da humanidade, que é uma festa da solidariedade, mas é também um momento que a gente pode aquecer o comércio. Obrigado. Obrigado.